Ah, não mandaram esse aqui também, né? Aí vocês estão como? Olha, gente. Olha. Ixi, amiga, é seu perfil todinho. Olha. Ele podia pisar em mim. Ele podia pisar em mim, que eu ainda falava obrigada. Eu ainda falava obrigada. Ele me chutando, obrigada. Vamos fazer conteúdo assim? Você me chutando? Esse aqui tem quantos anos? Oh, esse aqui eu quero ver. Caralho, velho. Parada, mano. É louco, tio. Vai pra dentro. Sapeca. Cala sua boca, tio. Cala sua boca, Sapeca. Cala sua boca, Sapeca. Cala a boca, cala a boca. Ah, caralho, Sapeca. Olha lá, mano.